Acho que a gente pode começar, vou começar fazendo uma pergunta geral, que inclusive para o público aquecer as perguntas. Acho que na pergunta que eu fiz aí, eu acho que vocês podem aproveitar o gancho, inclusive, para fazer uma apresentação das áreas de atuações respectivas. Bom, a gente vai falar aqui sobre essa nova fronteira do audiovisual, que é a realidade virtual, uma coisa que tem crescido nos festivais de cinema, o Festival de Cânia apresentou a primeira vez uma experiência de realidade virtual, o Festival do Rio e Agora Mostra, que traz esses 19 filmes que a Ana Paula já falou. Então, eu queria começar com você, inclusive, Itadeu. Afinal, dá para dizer que realidade virtual é cinema? Se não é cinema, o que é? Como é que a gente conceituaria aí, para o público ainda não iniciado, o que é esse tipo de coisa que a gente vai discutir aqui nessa mesa? Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Parabenizar a Mostra pela inclusão do fórum como um outro meio de se comunicar, da gente poder se encontrar, se falar, além de assistir filmes. Parabenizar a Mostra por ter feito realmente essa Mostra de realidade virtual pela primeira vez, acho que não tem mais retorno, a partir de agora, todos os anos, a gente vai ter uma Mostra de realidade virtual dentro da Mostra. Bom, o que é cinema já está difícil discutir, né, Guilherme? Está difícil, porque vai premiar o filme da Netflix como cinema ou não aquilo, porque passa numa outra tela? Eu acho que a gente está falando de imagem e movimento mais som, a gente está falando de audiovisual. Então, a definição de cinema está complexa. O que eu digo, que eu tenho certeza que a realidade virtual veio para ficar, ela é uma nova forma narrativa, uma nova maneira de você contar uma história em audiovisual. só que antes, desde a invenção do cinema, há 100 anos atrás, que a gente narra através de um retângulo, a gente narra plano, depois outro plano, outro plano, outro plano e som. É isso que a gente tem feito, seja ele televisão, Netflix, Hollywood, filme de autor, blog, o que for, é isso. Agora mudou. Agora mudou porque você filma uma esfera e não mais um plano e você está dentro da ação. Então, ironicamente, a gente se aproxima muito do teatro, muito do teatro, porque eu estou dentro da ação e eu vejo as pessoas de uma maneira próximas. Então, a sensação de eu estar com uma nova tecnologia que dialoga com 3 mil anos ou mais de narrativa teatral. Isso dentro da primeira linha narrativa, que é essa narrativa, eu vou te contar uma história, que foi sempre aquilo que o cinema fez. O cinema falou assim, eu vou te contar uma história. E você vai num lugar, ou na televisão, ou no cinema, e alguém te conta uma história. Boa ou má, ela tem um começo e tem um fim. Isso a realidade virtual faz. Mas a realidade virtual começa a colocar, começa não, já nasceu assim, apta a também ter uma interatividade. Então, você também vai poder tocar nessa história de alguma maneira. Você vai poder voar para dentro de uma história, por exemplo. Um artista, a Laurie Anderson fez isso, a Regina Silveira fez isso. criaram ambientes onde você entra dentro desse ambiente e você navega por ele. Você não vai ganhar pontos, você não vai para o level 1, nem level 2. Você viaja. Você viaja num cinema, que eu diria que é um cinema de escultura. É um cinema de arte. Você cria uma arte e fala assim, viajem através de mim. E eu posso ficar viajando quanto tempo eu quiser nesse lugar, como uma fruição de um quadro. Ele está parado, ele só tem um frame, mas eu posso ficar uma semana, um ano, olhando para esse frame. Então, a realidade virtual também permite isso, com que você interaja com ela. E é claro que a realidade virtual também tem os games, que não deixam de ser uma forma de se contar uma história também. O cara cria determinadas capacidades para você ter uma experiência mais, vamos dizer, adrenada dentro desses games todos. O que eu acho, então? A realidade virtual é uma transformação do cinema. Ela é um outro estágio. E ela não veio, não irá, como ninguém... Acabou, não vai acabar com cinema, com teatro, com televisão, com nada. Mas ela não é uma coisa passageira, ela não é uma brincadeira. Aqueles caras da realidade virtual, não somos os caras da... Ela veio potente para se transformar em uma nova forma narrativa. E o que a gente está agora falando aqui, todos nós que estamos aqui falando de Brasil, estamos muito no começo. Estamos na época do VHS, vamos dizer, da realidade virtual. Estamos começando. Temos poucos produtos ainda feitos. Mas, provavelmente, a Ancine vai incentivar a feitura de novos filmes. A Samsung, com os seus equipamentos, vai ficar cada vez mais barato, mais fácil o acesso, etc. E novos players vão entrar no mercado. Para terminar a minha longa fala, sim, é uma nova forma de transformação de cinema. E eu estou super animado e cada vez mais quero ir por esse caminho. Está ótimo, obrigado. Fábio, eu queria passar a pergunta agora para você. Você, aí, em setembro, você organizou o primeiro festival de realidade virtual aqui do Brasil. Teve 800 pessoas, você estava me falando, inclusive. Acho que também é interessante a gente começar um pouco do básico. Existe aí uma questão terminológica. A gente precisa diferenciar o que é a realidade virtual e o que é a realidade aumentada. Queria que você apresentasse um pouco, respondesse aí essa diferença e apresentasse um pouco o seu trabalho. Boa tarde. Na verdade, você citou uma outra tecnologia que também pode ser usada para contar histórias. Na verdade, tem um monte de outras realidades digitais. Então, só para responder a pergunta especificamente, a realidade aumentada é mais usada como uma camada digital em cima de uma visão de câmera aberta, por exemplo, com o celular ou com outro equipamento, ela não exatamente conversa obrigatoriamente com a realidade virtual. A realidade virtual te coloca em outro lugar e a realidade aumentada aumenta a sua realidade. Genena, você que traz aqui a visão das produtoras. Por que as produtoras estão investidas nesse tipo de conteúdo, seja para fins artísticos ou para fins comerciais? O que elas vislumbram, na verdade, na realidade virtual como uma nova fronteira a ser explorada? Enfim, na verdade, na O2 a gente tem um núcleo que a gente chama de Outras Telas, que é um núcleo que tem como objetivo estudar novas formas de narrativa e descobrir novos mercados audiovisuais. Então, a gente já trabalha com isso desde 2005, na verdade, quando surgiu a internet, quando surgiu o YouTube. Eu lembro do dia que surgiu o YouTube, tipo, Ah, que legal, temos uma nova tela. E, desde então, a gente vem descobrindo novas telas. E acho que a realidade virtual surgiu como mais uma tela para nós. Só que, diferente de outras telas que a gente conhece, como o celular, ou, enfim, não falando só de tela, mas de plataforma, como redes sociais, a realidade virtual provoca empatia de uma forma que nenhum outro conteúdo audiovisual é capaz de provocar em uma pessoa. Acho que é muito fácil, é muito complexo, na verdade, falar de realidade virtual sem ter visto nada. Então, é muito importante que a Mostra esteja fazendo esse tipo de seleção agora de filmes. O que o Fábio está fazendo é incrível, esteve em Gramado, esteve no Festival do Rio, e em todos os grandes festivais de cinema agora, Sundance, Tribeca, Cannes, todos têm agora um track de realidade virtual. Porque acho que essa questão de você se colocar em uma outra realidade, que é o que esse tipo de filme te propõe, te provoca outras formas de pensar a realidade também. E faz com que a gente jogue fora completamente tudo o que a gente aprendeu até hoje sobre cinema. Acho que o Tadeu está passando por isso também. Mas, a partir do momento que a gente ficou 100 anos trabalhando com a tela quadrada ou retangular, a gente entendeu uma gramática narrativa que aquela tela proporcionava para a gente. Então, os cortes, o movimento de câmera, o closes, esses tipos de ferramentas audiovisuais, você tem que jogar completamente fora quando você trabalha com realidade virtual. O que você tem que levar em consideração, que é uma coisa que a gente vai descobrindo, fazendo, porque não existe nada definido ainda na realidade virtual, você tem que levar em consideração que o espectador não é mais espectador. Ele não está mais simplesmente olhando para algo, ele faz parte daquilo, daquela cena. A gente estuda bastante e a gente vê que o cérebro humano leva um segundo para achar que ele está dentro daquela realidade virtual. Então, mesmo que a sua racionalidade fale eu não estou aqui, eu não estou aqui, você sente que você está lá. Então, existem algumas questões bem técnicas que influenciam na narrativa também. Então, por exemplo, se você faz um movimento de câmera que você não considera um horizonte reto, ou algum lugar onde o seu olhar possa ficar um pouco mais reto, você provoca vômito nas pessoas, provoca ânsia, porque o organismo naturalmente entende que você está sendo envenenado. Tem uma série de questões que a gente não tinha que lidar quando a gente trabalhava com a tela normal, e que agora a gente tem que descobrir, aprender, e, de certa forma, usar isso em benefício para você criar uma narrativa impactante. E isso é muito legal. Então, acho que, assim, por que a gente começou a trabalhar com realidade virtual? Simplesmente por paixão, assim, porque a hora que você coloca um óculos e você vê um conteúdo bem feito, você tem um impacto que você não tem há muito tempo, sabe? A gente até tira várias fotos das pessoas que vão na O2 para assistir filmes em realidade virtual, e é sempre a mesma cara, né? Quando você bota pela primeira vez, você faz uma cara de uou! Parece aquelas pessoas que estavam no cinema e que veio o trem e todo mundo saiu correndo, sabe? É meio que a mesma sensação que a gente vê acontecer quando alguém vê a realidade virtual pela primeira vez. Então, assim, a gente está trabalhando com isso desde 2014, realidade virtual especificamente, mas a gente já vinha produzindo narrativas imersivas, que é uma das coisas que o Fábio botou ali, conteúdo para domos, ou para museus, ou para exposições, enfim. E a gente tem tentado fazer esse mercado acontecer, junto com alguns outros produtores. Na verdade, eu estava brincando com eles que 60% dos produtores de realidade virtual do Brasil estão aqui nesse palco. É um mercado um pouco pequeno ainda, mas são pessoas bem heróicas, assim, né? Porque a gente não tem uma estrutura no Brasil para isso. E acho que, além de todas as dificuldades técnicas de distribuição e tudo mais, o que está faltando mesmo é uma discussão criativa, que eu acho que um evento como esse promove. É gente assistindo, gente falando sobre, gente discutindo, gente tendo ideias. E isso passa por eventos como a Mostra, isso passa dentro das universidades, né? A gente tem falado muito com muitas universidades, então, desde Miami School, Belas Artes, que a gente ajudou eles a montar um laboratório de realidade virtual. Então, apesar de todas as questões técnicas, se fosse para falar alguma coisa nesse momento, o que a gente sente falta na produtora é mais gente pensando sobre, para ajudar a gente a sair do primeiro step, que é o VHS que a gente está, porque, tecnicamente, no fim brasileiro se vira, sempre se virou, mas contar histórias bacanas para você fazer isso, no VR você não pode mais ter uma ideiazinha boa. Você tem que entender a plataforma, ter visto muita coisa, para daí você conseguir dar algum passo além do que já é o tradicional hoje em dia. Obrigado. Renato, você aqui representa a Samsung, que é uma empresa ponta de lança, inclusive, aí, nesse tipo de tecnologia. Quais são os entraves, assim, no geral, para a implantação desse tipo de coisa aqui no Brasil? Boa tarde aí para o pessoal. Interessante a sua pergunta, né? Quais são os entraves? Fazendo um breve histórico, a gente trouxe, no final de 2015, o primeiro óculos de realidade virtual. O entrave era total. Não dá para colocar um óculos desse numa prateleira e achar que ele vai vender, e achar que as pessoas vão entender o que é. Então, precisa muito de educação, experimentação, e aí a gente tem N frentes que ajudam nisso. A própria Samsung trabalha em criar conteúdo, em divulgar conteúdo, para que as pessoas possam conhecer, experimentar conteúdo de boa qualidade, não é qualquer conteúdo. depois eu tenho casos incríveis de... Vou dar meus pitacos em conteúdo aqui, embora tenha os outros aqui, os 60% da produção de conteúdo aqui. Mas é engraçado a hora que você pega as pessoas pela primeira vez querendo entender como se produz conteúdo. Mas, voltando lá no entrave, em 2015, em dezembro de 2015, a gente lança, e a gente começa a fazer demonstrações nas nossas lojas, nos nossos quiosques, para as pessoas entenderem. Então, era muito aquela história lá do vídeo da Montanha Russa, acho que é o mais famoso, todo mundo conhece. Aquele vídeo é um vídeo banal. Mas acho que é uma primeira sensação, é a primeira experiência que as pessoas tiveram com realidade virtual, para sentirem realmente o que é esse transporte que, em menos de um segundo, o cérebro já... Opa, eu já não estou mais aqui nessa sala, eu estou em um carrinho de Montanha Russa. E aí a gente começa... A partir do momento que a gente coloca um óculos, eu torno os consumidores como consumidores também de conteúdo. Então, a gente lança com jogos, com experiências, com vídeos. O que é uma experiência? É uma experiência que antes, ou que de outra forma, você não consegue ter a mesma sensação. Exemplo, entrar num quadro do Van Gogh. É um exemplo que eu sempre dou. Quem já entrou num quadro do Van Gogh aqui? A gente tem uma experiência dentro da nossa loja de realidade virtual que você mergulha no quadro e aí você começa a andar por dentro do quadro do Van Gogh, com todos aqueles traços do Van Gogh, e uma hora que você entra numa sala lá, você acha o próprio Van Gogh. Então, é uma sensação de imersão no mundo que não existe. Então, você começa a ter essas experiências, as pessoas começam a entender o que é a realidade virtual, os consumidores. E aí, chega num determinado momento, na metade de 2016, a gente lança a câmera. Então, o que eu faço? Eu torno aquele consumidor de realidade virtual um criador de conteúdo de realidade virtual. Claro que é um conteúdo amador que qualquer um pode fazer, mas mesmo esse cara amador, ele precisa aprender a gravar. Como que é? Ah, eu vou pegar uma câmera aqui, que nem eu tenho uma câmera lá no fundo e vou gravar. Coloca a câmera no canto. Não, você já perdeu mais da metade do mundo. O posicionamento da câmera de realidade virtual, ele é totalmente diferente de uma câmera convencional. Você consegue posicionamentos completamente inusitados, não imaginados, impossíveis de uma câmera normal. E aí, a gente vai trazendo, agora, depois desse lançamento, no final de 2015, a câmera 2016, a gente vai evoluindo. Nosso óculos está cada vez mais ergonômico, cada vez mais confortável. A câmera já tem uma segunda versão onde ela é menor, ela tem mais resolução e ela é mais barata, pegando o gancho ali do Tadeu. Então, com a evolução da tecnologia, eu vou conseguindo baratear, eu vou aumentando a escala, vai barateando o equipamento e eu consigo atingir um maior número de pessoas para poder conhecer, para poder criar esse conteúdo, ainda mesmo que amador. Mas, é claro que esse cara é um consumidor mais natural de realidade virtual profissional. Ah, do cinema, de uma série, como é que a gente faz essa bola rolar. Indo lá para o lado do conteúdo, há uma outra inovação que a gente trouxe no óculos, agora a última versão, ele tem um controle remoto. Então, além do touch aqui que você usa na lateral do óculos, você tem um controle remoto. Então, imagina um jogo de tiros que você tem como se fosse uma arma na mão e você mexe, conforme você mexe sua mão, você gira sua mão, tem um botãozinho, um touchpad em cima. Você consegue todos os controles ali daquele jogo, seja lá o que você estiver assistindo, pode ser um vídeo, você tem os controles do vídeo ali na sua mão. É muito mais natural você controlar com gestos que você está acostumado a fazer. Mas aí a gente olha para o lado do conteúdo, como é que a gente também quebrou essas barreiras. Um dos lemas da Samsung é desafiar barreiras, quebrar barreiras. Se eu não me engano, foi com a O2 que a gente fez o filme das Olimpíadas. Não foi? Alguma coisa, 360. A gente levou as Olimpíadas para três lugares, para uma aldeia indígena, para um vilarejo de pescadores e para uma fazenda de flores. Pessoas que não estariam, de maneira alguma, não poderiam estar no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, mas a gente levou, através do óculos de realidade virtual, a Olimpíada, até eles. E a reação dessas pessoas, depois que vocês procuram, depois que vocês procuram isso no YouTube, na internet, vocês vão ver a reação das pessoas, que nunca saíram daquele ambiente dela, uma população ribeirinha, e aí, de repente, estão dentro de um jogo. Por quê? As câmeras estavam posicionadas onde nem os espectadores estavam. Exemplo, na cadeira do juiz do vôlei de praia. Não tem ingresso para você assistir o jogo dali. E quem estava assistindo, usando realidade virtual, se sentia como se estivesse ali sentado ao lado do juiz, na linha de chegada dos 100 metros rasos. Era como se você estivesse sentado, vendo o Bolt passar, batendo mais um recorde dele, aquelas coisas malucas. Mas não existe um ingresso para aquela posição. E aí, outros esportes, eu acho que o exemplo do esporte é interessante, que tangibiliza bem. Você não consegue, com uma câmera convencional, com a transmissão convencional, dar essa sensação, porque vai atrapalhar o andamento do jogo, porque não é viável, aí a gente já fez o X Games, onde as câmeras estavam posicionadas nos cantos da pista, então você vê um skatista passar aqui na frente da sua cara. A gente já fez show do Coldplay, é um show que teve em Chicago e você conseguiu assistir. O UFC, o UFC no Rio, em julho, se eu não me engano, a gente colocou as câmeras na borda do octógono, então é como se você estivesse ali, do lado da posição ali do técnico, do massagista ali, e você vê, com mais proximidade do que quem está lá, que pagou uma fortuna para assistir na primeira fila. Então, são essas possibilidades que a gente começa a mostrar que a realidade virtual permite que um vídeo convencional não consegue dar essa sensação. E aí, outras frentes que a gente fez, já fez um vídeo que a gente levou para a Cannes, que é o teatro para todos os ouvidos. Então, a gente tem ali a pessoa fazendo linguagem, Libras, para alguém que tem alguma dificuldade de audição, mas a gente fez uma solução onde o som das pessoas que estão no palco é capturado, transformado em legenda, e as pessoas com dificuldade de audição estão com óculos de realidade virtual assistindo aquela peça de teatro. A primeira vez que me apresentaram a esse projeto, eu falei, poxa, mas é tão relevante assim, é tão legal. Cara, vamos conversar com as pessoas que têm deficiência auditiva. é de chorar. A reação deles fala assim, cara, é como eu... Porque a dificuldade deles, eles já nasceram com essa limitação. Então, eles não aproveitam um teatro se, por exemplo, tiver um tradutor de Libras. E mesmo que tenha, poxa, ele tem que ficar prestando atenção na pessoa que está fazendo Libras e não na peça. E na hora que ela está com o óculos olhando para a cena, sendo legendada em tempo real, porque o teatro, a fala não é sincronizada que nem no cinema, que eu tenho a legenda lá e a legenda está cravada. No teatro tem a improvisação, o tempo de uma peça não é igual no dia seguinte, cada uma tem seu tempo. Então, a solução permite com que um deficiente auditivo tenha a capacidade de estar no teatro e poder acompanhar. E aí, infinitos outros exemplos que a gente pode falar aqui, mas é impressionante como você consegue ter coisas diferentes que só com a realidade virtual você consegue. Enquanto o público aquece as perguntas, eu queria aproveitar o gancho, acho que a Janaina abordou isso, todos vocês, de alguma forma, esbarraram nessa questão. Queria até compartilhar a minha experiência quando eu experimentei a realidade virtual a primeira vez. A coisa que mais me chamou a atenção foi essa criação de empatia. Inclusive, você usou essa mesma expressão, né, Janaina? Como é que vocês veem desbravar esse tipo de horizonte, por exemplo, no documentário social? Quando eu experimentei aquilo, na verdade, eu me senti cruzando a fronteira entre o México e os Estados Unidos, junto com outros imigrantes e tal. e a gente estava conversando aqui um pouco antes, é totalmente diferente de você ver um documentário sobre aquilo, né? Como é que vocês veem aí o uso desse tipo de tecnologia para documentários que precisem de engajamento, que precisem de... Bom, eu acho que esse é muito próximo do meu assunto, né? Os dois documentários maiores que eu fiz, maiores, que eu digo assim, que foram para festivais, é o Rio de Lama, sobre a tragédia de Mariana, e o Fogo na Floresta sobre uma tribo indígena no Xingu. São os dois documentários brasileiros da amostra desse ano. A ideia de fazer esse documentário é justamente essa. Partiu em 2015 dessa ideia quando aconteceu a tragédia de Mariana e a gente vendo aquela série de imagens marrons o tempo inteiro, chega uma hora que você já não presta mais atenção. Você começa, morreu mais um ou caiu ou foi, mesmo que se veja isso na mídia diariamente, diariamente, parece que as tragédias depois de um certo tempo na mídia elas se banalizam. E como eu estava querendo fazer alguma coisa em realidade virtual já há um tempo, eu falei, esse é o momento, eu vou tentar fazer o meu primeiro filme em realidade virtual em Mariana, a gente foi para a Mariana fazer. Eu acho que sim, essa ideia da empatia, de você levar a pessoa para um lugar onde ela não possa ir por muitos motivos, ou que ela não queira ir por outros motivos, ele é muito forte e ele é muito, ele desestabiliza, ele te impacta, ele te traz uma outra leitura do mesmo fato, mesmo que você já o conhecesse. No caso da tribo, no Fogo da Floresta, que é uma tribo indígena, todos nós já ouvimos falar de tribos indígenas e já vimos vários filmes, de fotos, a vida inteira eu vi, mas eu nunca tinha ido numa aldeia. e quando eu cheguei na aldeia, eu tive um puto impacto. Pelo tamanho daquela praça, pelo tamanho, eu fiquei muito impactado por aquilo tudo, e o cara está pelado na sua frente, entendeu? Você fala, caraca, meu, apesar de você já ter visto, apesar de você já ter visto, fotografado, tudo, mas o impacto do... Então, quando você faz o filme em realidade virtual, a ideia é que você consiga transmitir esse impacto também, porque você está do lado do cara, você está do lado, você consegue ver a dimensão das coisas, você consegue olhar para cima, você consegue se deter em coisas com uma proximidade única. Então, acho sim que dentro da parte de ativismo, que são esses dois filmes, que é a ideia de transformação de empatia, a realidade virtual, como já disse o nosso querido Chris Milk, é a maior máquina de empatia jamais inventada. Então, estamos aí com um ponto super positivo para ela. Eu sou muito fã da realidade virtual como um todo, acho que a gente está em um caminho agora de descobrir... Eu não sei como é que a gente ainda vê isso, ou o Fábio, mas, Renato, quando o cinema surgiu, ele surgiu com uma câmera fixa, e você fazia uma ação fixa. Na primeira vez que se propôs um corte, que o cara cortou para um plano mais próximo, foi do tipo uou, uou, cortou para uma... Foi realmente impactante, as pessoas quase que não entendiam o que tinha acontecido. Como assim? Eu estava vendo uma coisa, de repente, essa coisa está muito próxima de mim. Quer dizer, o que hoje é absolutamente banal para a gente, ela é... Foi um choque na primeira coisa. Então, eu acho que eu sinto um pouco mais de falta de experiência, de experimentação da nossa narrativa, porque eu sinto que hoje, que a gente faz superdireitinho, a gente já tem a... Sabe fazer, já vimos uma centena de filmes, a gente sabe o horizonte, aí faz tudo certo. Câmera na altura não varia muito a altura das câmeras. Tem uma série, a gramática da realidade virtual, essa básica, a gente já dominou. Então, a gente, quando faz um filme, faz um filme, quando o cara vai assistir, fala assim, bacana, a história pode ser ruim, você escolheu o personagem errado, mas a narrativa gramática, a gente sabe. Mas, eu acho que a preocupação principal está sempre na frente, como sempre esteve no teatro, como sempre esteve em todos os lugares, está na frente. O grande lance é que você está imerso na cena. Então, eu tenho uma proximidade muito grande com a pessoa de lá. Não sinto, não sinto que eu, como espectador, faço parte da ação. Eu acho que, hoje, nós achamos isso, porque a gente está pouco acostumado com a realidade virtual. Mas, mais um pouco, eu ponho, eu não vou me sentir parte da ação. Eu não vou me sentir nada. Eu estou vendo aquilo ali, o cara está grande na minha frente, beleza, está grande, porque eu estou fazendo realidade virtual. Então, houve uma polêmica assim no começo, será que o cara que está ali, o ator, tem que olhar para a câmera e se dirigir à câmera como um personagem presente? Ou é o trauma do Patrick Swayze no Ghost, onde o cara está presente e fala, pô, ninguém me escuta, ninguém me vê? Caralho, estou aqui, gente, estou aqui, ninguém vai me ouvir nunca. Então, essa síndrome do Ghost, eu acho que ela vai deixar de existir. E eu acho que nós vamos voar também, eu acho que nós vamos chegar no close também, entendeu? Eu acho que a gente vai chegar, porque, pá, pá, corta para um close. Qual é o problema? Hoje é um problema. Hoje é um problema que eu ponho, a primeira coisa que o cara põe e fala, ah, nossa, porra, caralho, puta, se me cortar para um close, eu falo, não, vou vomitar. Mas, acho que com mais tecnologia, com mais definição de imagem, que era 4K, já é 8K, daqui a pouco, 1K, e outro K, e mais K, e o óculos é mais barato, e daqui a pouco, eu estou botando um óculos e ele vai ter essa definição aqui. E eu acho que, com o tempo, eu vou conseguir me movimentar. eu acho que a tecnologia, a Samsung vai descobrir maneiras de fazer isso. Nós vamos conseguir, talvez, chegar nesse flow, um outro flow narrativo. Por enquanto, nosso flow narrativo é muito B, A, B, ponto. É ponto. Mas, nós já sabemos fazer. É muito bom o que a gente faz. Porém, eu acho que nós vamos ser bem mais... Eu acho que a gente vai pegar mesmo, vai conseguir fazer outras narrativas mais violentas, violentas, ou vamos descobrir uma gramática de realidade virtual que nós não estamos ainda habilitados a fazê-la. Mas vamos evoluir. Está bem divertido isso. Acho que, enfim, a gente também fez alguns projetos na O2. O Step to the Line é um filme que está aqui na mostra, ele é da Oculus, lá de São Francisco. Mas a O2 co-produziu, porque, na verdade, é um filme do Laganaro, que era nosso diretor. E esse filme leva as pessoas para dentro de prisões de segurança máxima dos Estados Unidos para ver o trabalho de uma ONG, que é a Death Ventures, que leva grandes empresários para dentro dessas prisões e coloca eles de frente para os prisioneiros e começa a fazer perguntas. E existe uma linha entre eles, tipo essa aqui, e quem tiver alguma resposta positiva tem que dar um passo em direção a essa linha. Então, não vou ficar dando muito spoiler do filme, mas, basicamente, você consegue ver pessoalmente como é discrepante a desigualdade social nos Estados Unidos. Quando a gente fez um projeto para o Google também, a gente teve que mostrar como é o dia a dia de uma comunidade, o Vidigal, lá no Rio de Janeiro. E a gente usou a Samsung, a bolinha, porque era mais fácil e nos trazia outras possibilidades de narrativa que uma câmera não trazia, uma câmera maior. Por exemplo, você está no ponto de vista de uma coxinha dentro de um armazém para você poder olhar as pessoas que estão ali dentro conversando. Então, ela ajudou a gente a explorar novas formas de ver esse mundo também. Eu acho que, falando de empatia, concordo totalmente com o Tadeu, acho que a gente precisa ser um pouquinho mais roots e menos caretinha. Estamos tentando ser. Não é fácil num país onde a gente não tem nenhum sistema de incentivo oficial para produzir esse tipo de coisa. É muito menos dinheiro, no momento em que a gente está. Mas tem a Noni Dela Penha, por exemplo, que é uma produtora de VIAR, é uma diretora, não sei nem qual país ela é, americana. A Noni fez um filme que, para mim, é um dos mais incríveis. Ela mostra como é você estar na posição de uma mulher que foi estuprada, que engravidou e que está entrando em uma clínica para fazer um aborto. E como ela é atacada pelas pessoas que estão ali fora, que são ativistas contra o aborto. E você entra junto com ela nessa clínica e chega uma hora que você está na pele dela ouvindo esses xingamentos. E é um negócio que você sente na hora, empatia por essa pessoa, pela causa dela. Então, você não precisa contar muito. Acho que o lance do VIAR, num documentário você tem que falar, contar e tal. No VIAR você não conta, você cria sensações, você cria emoções que contam para a pessoa o que você está querendo. Então, no fim, o roteirista de VIAR não é o roteirista normal. Ele tem que levar em conta a posição da pessoa no quadro, no filme, a sensação que você quer causar para aquela pessoa, a geografia do espaço. É um trabalho multidisciplinar. O som é um absurdo, porque você pode trabalhar com o som binaural também, que também te ajuda a olhar para algum lugar da cena e faz parte do roteiro, essa engenharia de som, digamos assim. E a questão da empatia, realmente, para qualquer projeto, por isso que a ONU está fazendo isso, o Gabo Arora, que é da área de advocacy da ONU, ele começou a usar o VR justamente para levar para Davos e para os grandes eventos da ONU, para conseguir angariar mais dinheiro para os projetos sociais da ONU. Porque é uma coisa você mostrar em uma tela separada, como é viver num campo de refugiados na Síria. Outra coisa é você botar esse empresário dentro do campo de refugiados. E ele fala que ele triplicou o faturamento, o tipo de investimento para os projetos sociais da ONU, só mudando de tela flat para a VR. Acho que esse pá que o Tadeu falou aí, eu vejo muito aí, como eu vou na O2, eu vou em outras produtoras, produtoras maiores, produtoras menores de conteúdo, e acho que ainda tem muita resistência. Aquelas pessoas já... Claro que o cara tem que ganhar o arroz e feijão dele com o tradicional, mas ele tem que se abrir também para novas formas. Mas, na hora que eu apresento a câmera, o que é, o cara, não, imagina, como, não, isso aqui não dá certo, não é assim. Não é assim, não é o mundo que você está acostumado, é um mundo novo. Calma, respira, pega a câmera, fica com ela, brinca. E é o que eu falo? Eu falei isso para o pessoal da produção do Auto Esporte, da Veja, lá do Fantástico, que eles eram fãs de 360. Cara, vai lá, se diverte. Você vai aprender o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que dá resultado legal, o que não dá resultado legal. Mas não sai do modelo tradicional do plano e tenta adaptar, porque não vai dar certo. Eu só queria pegar esse gancho da gramática e do posicionamento de câmera. Claro que depende da história que você quer contar, mas tem alguns filmes, eu não lembro de cabeça exatamente quais, mas que, só pelo fato de você estar vendo o filme sentado ou em pé, você já entende diferente. Porque se a pessoa olha para você e ela está em pé e você está sentado, não faz sentido. Ela não está sentada e você está. Então, só isso já quebra. E também eu, particularmente, sou baixinho, então, às vezes você vê um filme que também tem uma pessoa olhando para a câmera e a câmera está um pouco acima, que é, não sei, geralmente você coloca no olhar, no nível do olhar, para ter uma ligação das duas pessoas se olhando. Mas, por isso, o baixinho e a pessoa que eu estou vendo não é da minha altura, fica super estranho. Então, é interessante, porque você não sabe quem é a pessoa que vai ver o teu filme. Então, você tem que fazer uma coisa meio média e, às vezes, não dá certo. E outra coisa que, no comecinho, quando eu comecei a assistir os filmes, sei lá, 2014, as primeiras experiências que eu tive, que todo mundo, obviamente, colocava a câmera e o ator olhava para a câmera, porque era a única coisa que a gente conseguia criar naquele momento, eu não tinha coragem de olhar para o lado e não olhar mais para o olhar do cara. Era estranho você deixar o cara falando com você e você não está mais olhando. E as pessoas, as primeiras vezes, passam por isso. Esse documentário que eu fiz para a Globo News foi exibido no festival da revista Piauí, para jornalistas tradicionais zões. E a maioria deles, no começo, ficava olhando só para a frente, como se fosse uma tela, porque ele não tinha coragem de desviar o olhar e deixar a galera aqui falando com ele. E eles me falaram isso depois. Eu falei, pô, você pode olhar para 360 graus, por que você ficou olhando para um só? E ele falou, não, mas eu quero ver o que está acontecendo aqui, não quero perder. Então, é muito louco. A gente não sabe ainda como consumir uma experiência dessa. E não necessariamente porque ele é 360, a gente tem que colocar coisa em todos os ângulos. Então, essa gramática está sendo construída ao mesmo tempo por todo mundo que está consumindo, que está criando, desculpa, e ainda nem tem resposta para qual que é a fórmula mágica e nunca vai ter, possivelmente. Tem uma coisa interessante, só para finalizar aqui essa história de olhar. Eu só vi isso no campo das ideias, mas eu sempre pensei, poxa, seria interessante. Eu vejo um filme do ponto de vista do personagem A. Aí eu vou ver depois o mesmo vídeo, o mesmo filme, do ponto de vista do personagem B. E aí o exemplo que eu sempre dou é, imagina assistir Psicose, você sendo Norman Bates. O que passava na cabeça do cara, como ele, ele ou a mãe dele, aquela história toda. Seria uma coisa incrível, não é? É uma ideia. Ele está fazendo um Kurosawa, aquele filme do Kurosawa, que tem os quatro lados, tem um assalto, e cada um deles conta uma história. Está registrado, não precisa roubar, pode pegar. Mas o ponto de vista, realmente, é isso que a gente está descobrindo agora. Tem um filme, talvez um dos maiores longas de ficção, é o Miúbi. Ele começa, você não sabe o que é, agora vão saber, mas, assim, abre e você está numa festa de Natal. Você percebe que, anos 80, é ficção. Você percebe que, anos 80, tem um pai com uma VHS, tem as coisas tal. E você está vendo do ponto de vista baixo. Você está meio que ali no tapete da sala. E você começa a olhar. De repente, o moleque vem para você e fala, primeiro, fala, pai, isso que você me deu é demais. O cara está falando com você. Você fala assim, porra, sou eu. Aí, os caras começam a falar com você. Aí, com o tempo, você olha, você é aquele robozinho. Aqueles uns robozinhos pequenininhos que andavam e tal. Então, você percebe que você é um robozinho. Você é o presente de Natal do moleque. Então, o moleque te leva para alguns lugares. Essa foi a maneira que eles encontraram de fazer a narrativa. O moleque te leva para alguns lugares e você vai acompanhando a história da família. Que é uma história bastante simples. Uma história B, A, básica, total. Adolescente chateado e tal. É uma história que a gente pode questionar. Mas a ideia de fazer através do robozinho foi uma saída no sentido de que as pessoas têm que se referir a você. As ideias de transição também são boas. Porque o robozinho liga e desliga e tal. Então, essa ideia da altura, eu acho que também é uma coisa que a gente vai superar com o tempo. Como vamos fazer para não estar altos nem baixos? Que não deixe as pessoas estranhas, a história. Eu acho que nós estamos nesse momento. Nesse caso, o personagem era baixo, obviamente. Então, você tinha que ter um ponto de vista naquela altura. Vou só interromper um minutinho, porque acho que eu não avisei. Para quem do público quiser fazer uma pergunta, o pessoal está circulando. Pode fazer nesse papelzinho que eu recebo aqui e eu faço a pergunta para o pessoal da mesa. Desculpa, Fábio, eu te cortei. Só posso comentar? Claro, por favor. Uma coisa legal desse filme, o Miube, que quem puder assistir, tem no óculos, acho que da Samsung. tem 45 minutos. É um filme em realidade virtual de 45 minutos. E, geralmente, você só vê coisas muito curtas, porque ninguém aguenta muito tempo com óculos no rosto e tal. Mentira, você aguenta. Eu assisti 45 minutos desse filme e você fica assistindo. Mesmo que não seja tão bom, porque a gente é crítico também para caramba, mas te prende, sabe, quando a história é bem feita e quando o roteiro é bem pensado, para você ter um guia para o teu olhar também. Eu acho que é uma coisa super difícil, para onde você olha. Quando a gente fez o clipe da Ivete Sangalo, que foi o nosso primeiro projeto de realidade virtual, o Laganaro foi muito gênio, porque ele criou um roteiro que fazia com que as pessoas tivessem que assistir cinco vezes o clipe para poder entender. Você tinha os quatro cenários, mas um outro cenário, que era onde a Ivete passava. E, para um fã da Ivete, ele assistiu cinco vezes. E esse foi o clipe musical, em 360, mais visto do mundo. Durante seis meses, ele passou o número de views do trailer de Star Wars e do Game of Thrones. E é um clipe da Ivete Sangalo. Então, essa coisa de você pensar o olhar e o posicionamento realmente faz total diferença. Uma das coisas que são muito bobas, mas que eu assisti recentemente, eu achei mais incríveis, é o trailer do Alien, que você é o Alien dentro do útero. E é uma coisa assim, tipo, eu sou o Alien, você olha para baixo e você vê. Gente, é uma bobagem, mas te provoca essa coisa do nunca estive aqui, nunca estive aqui, que coisa incrível. E, considerando que a gente está dentro da amostra de cinema, existe uma discussão, principalmente depois que esses festivais começaram a aceitar esse tipo de tecnologia, a gente está vivendo um momento de, de alguma forma, crise das salas tradicionais de cinema, principalmente diante do streaming e tudo mais. Há pessoas que dizem que a realidade virtual é a tábua de salvação para as salas de cinema, para a experiência coletiva, a experiência pública, de alguma forma. Como é que vocês veem essa questão? Acho que é uma pergunta que serve para quem quiser falar. Bom, já existem os cinemas, em Amsterdã tem, agora a quanta DGT aqui também veio com essa proposta, justamente desse cinema de Amsterdã, que já está em Tóquio, vai ter, tem em vários lugares do mundo. O que é a sala de cinema em realidade virtual? Na verdade, são cadeiras assim, umas melhores, umas piores, e um óculos, onde passa uma programação, como aqui na amostra, no Cine Sesc. Como é que é a amostra? Aqui é exatamente uma réplica de um cinema. Você vai no cinema, tem um cardápio, você quer ver os filmes de ação, então tem três ou quatro ou cinco filmes de ação, alguma coisa que totalize 30, 40 minutos. Aí tem um outro cardápio de terror, tem um outro cardápio de documentários, tem outro cardápio e tal, o cara vai lá, paga 10 euros e assiste 30, 40 minutos daquela programação. E tem um cara que é o projecionista, que está no iPad e que dá o play dos filmes que você assistiu. Então, por enquanto, a realidade virtual em cinema é essa. Não acho que ela seja a salvação, e eu não acho que eu vou deixar alguma vez na minha vida de vir assistir uma tela aqui retangular. Não vou. Não vou. Eu acho que essa experiência tem uma linguagem nela própria que é maravilhosa, e que eu quero estar distante, no escuro, assistindo com outras pessoas. A realidade virtual, ela pressupõe que você assista sozinho, mesmo que seja numa sala de cinema, com todo mundo junto e assistindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Você vai fazer o lançamento de um filme, longa-metragem, produção de 50 milhões de dólares de Hollywood, numa sala de cinema, você vai, todo mundo vai botar o óculos, talvez os competidores da Samsung e a Apple façam um óculos pequenininho, Apple, Apple Style, que seja super... Não vai fazer, não vai fazer. Não vai fazer. E você, você está super com aquele óculos ali, e todo mundo assista ao mesmo tempo, e ria ao mesmo tempo, porque está todo mundo vendo a mesma coisa ao mesmo tempo, só que ele está vendo imerso dentro do próprio óculos. Essa é a solução. Não existe um... Você não vai assistir filme de realidade virtual num domo, com as projeções todas. Acho que não. Você pode ter um ou outro, mas, a princípio, a ideia do filme é que você assiste através desse device, que é o óculos. Então, não acho que seja a salvação do cinema, não. Eu acho que ele vai abrir mais um slot para as produtoras de cinema, que vai ter que produzir mais uma plataforma. Talvez haja remakes de grandes filmes. Você vai ver um remake do Hitchcock. Puta que pariu. Se pensar nisso, como eu vou fazer, para fazer um remake desses filmes, deve ser sensacional. Você pensar nos planos e como você vai criar a mesma sensação, sensações parecidas, como de onde vai vir o terror, como que eu me movimento. A tarefa é incrível. Eu acho que muitos remakes serão feitos, sim, mas não acho que é o pulo do gato do cinema, não. A gente até pensou em fazer um remake do Cidade de Deus e botando a câmera sendo a galinha, mas aí a gente se deu conta que todo mundo ia vomitar e desistiu, que ia balançar demais. Eu acho que tem uma coisa que eu vi o CEO do New York Times falando no South by South dois anos atrás, que é um evento em Austin, que, aliás, quem puder vai, porque lá, enfim, muda toda a nossa vida, vendo o que a gente vê lá. Não existe mais essa coisa de, ah, é 30 segundos, é TV, é cinema, é jornal. Para você sobreviver hoje em dia, você tem que considerar todas as telas existentes e as que vão vir. Então, o New York Times, segundo eles, eles foram salvos pelo VR. Eles estavam indo à falência, porque é um jornal muito tradicional, de papel, e os jovens não estavam assinando o New York Times. E, para pegar os jovens, eles fizeram uma parceria com o Google e com a GE, e distribuíram um milhão de cardboards, que é o óculos de realidade virtual de papelão. E, com isso, eles trouxeram, sei lá, dois milhões de assinantes jovens para a plataforma. E, aí, fizeram essa pergunta para ele, ah, então o VR é a nova coisa, vai salvar o jornalismo? Ele falou, não, agora o New York Times tem que fazer infográfico, tem que fazer podcast, tem que fazer snap, tem que fazer tudo, porque as pessoas estão consumindo muito mais coisas. Então, concordo que, assim, quem gosta de cinema vai continuar vindo assistir cinema, quem gosta de série vai ligar a Netflix, quem gosta de VR vai ver VR. São coisas diferentes, a gente vive num mundo muito diverso em todos os sentidos. Mas o que a gente está vendo, eu acho que tem uma questão de produção de conteúdo complementar. O que você falou do Alien é um trailer do Alien Último, que complementa a experiência se você é um fã ou se você quer se tornar um fã. E a questão de ter nas salas de cinema os equipamentos, o que o Tadeu falou do VR Cinema, é a nova pipoca, nesse caso. Você pode ir assistir um filme de duas horas, você chega um pouco antes, compra uma pipoca, compra um refrigerante, assiste um filme de 15 minutos e entra no cinema. Então, você pode ir, e aí o produtor de conteúdo de realidade virtual está presente no mercado, ele está ganhando seu dinheiro também, e ele está sendo consumido também. Então, tem esse caminho também do complementar e também de estar na sala de cinema como sendo mais um produto para ser consumido no shopping, por exemplo. E também é um novo business, eu testei o IMAX, está fazendo isso, o IMAX VR, são salas de cinema da IMAX onde só tem cadeiras, como o Tadeu explicou. Nova York, Los Angeles. Nova York, Los Angeles, eu testei um conteúdo deles numa sala no South by Southwest, e é muito legal, porque daí você pode usar o que o cinema já trouxe de inovação, que são as cadeiras 4D, e linkar o movimento da cadeira com o movimento do filme. Mas isso é um outro business, é o que se chama LBs, Location Based Entertainment, que é muito mais próximo de uma exposição, de um Itaú cultural, do que de uma sala de cinema. Mas isso eu concordo com o Fábio. A gente, quando fez o Zoom, que é um longa-metragem, a gente criou um VR para lançar. Ao invés de fazer só um trailer do filme, a gente também fez um VR para lançar no Facebook. Agora a gente está fazendo alguns conteúdos lá na O2, séries e longas, que a gente também está considerando o VR sempre agora na lista de o que podemos fazer ao redor de um conteúdo primário. Você vê que ainda existe livro, tem seu espaço, tem aquela hora que você vai e fala, eu preciso de um livro, e aí a sua realidade virtual na mente. Você se isola do mundo. Tem dois livros que eu li que eu varei duas noites para ler, porque você fica tão envolvido. Então, cada mídia, cada forma tem seu espaço, tem sua forma de contar a história. E agora, viajando lá para frente, a gente trabalha muito junto com o professor, acho que é Roberto Zufo, professor Zufo da USP, e ele trabalha já com realidade virtual há 15 anos. O que era a realidade virtual há 15 anos lá no laboratório dos sistemas integrados deles. Mas o que ele fala é que, está bom, a gente tem isso, tem todo o caminho, os 4K, os 8K, os sei lá quantos K, mas já existem estudos acadêmicos de você ter a realidade virtual sem nenhum anteparo, sem nenhum substrato, ou seja, ela simplesmente acontece. Eu falei, como é que é isso? Ele falou, não, é meio viagem ainda, mas, assim, já se estuda eliminar a necessidade de um óculos, de um smartphone na sua frente, de uma tela, de tudo, e a realidade virtual acontecer na sua frente. Então, é bem para viajar, mas é por aí que está indo esse mundo. Não é tão viagem, não, viu? Você sabe que tem uma empresa que se chama Magic Leap, que tem 7 bilhões de dólares de investimento nela, é uma startup que está criando uma projeção na retina das pessoas. 7 bilhões de dólares investidos, sendo que 500 milhões são da Globo, não falei nada, mas, enfim, que é uma projeção na retina, não tem tela mais, você olha para o mundo e você tem alucinações. Basicamente, o LSD se tornando comercial agora. A gente recebeu bastante perguntas. Primeiro, uma observação do Antônio Carlos. Ele falou sobre a utilização de realidade virtual em ativismo, ele indica o The Machine To Be Another, que alguns dos ativistas são brasileiros. Tem uma pergunta aqui. Dentro do documentário em realidade virtual, como fugir da espetacularização do que é filmado? É sempre uma dificuldade. Na verdade, o documentário, esses dois, pelo menos, é sempre assim. Tem uma peculiaridade muito grande, a gente não falou sobre isso, para nós é óbvio, mas talvez para o público não seja. Quando você está em um documentário normal, ou você vai entrevistar uma pessoa, ou mesmo quando você vai registrar um fato, você tem a câmera entre você e a pessoa, e às vezes o cara de som e as outras pessoas, e há um distanciamento entre você e aquela pessoa. Agora, como é que eu faço isso em realidade virtual? Se a câmera capta 360, capta a esfera, a esfera me capta também. Então, normalmente, a técnica de realidade virtual para documentário é hack and run. Você grava e sai correndo, porque você vai se esconder em alguma moita, ou atrás de alguma parede, ou em algum lugar onde você pode se esconder, porque, senão, ela está te pegando. E como você faz com que aquela pessoa atue, ou seja ela mesma, dentro da história, se você não está nem perto, nem perguntando? Claro que existem outras técnicas. Você pode estar atrás da câmera e você pode fazer uma pseudo-entrevista, ou pseudo-entrevista, e depois você se retira em pós, na pós-produção você retira, você usa o chamado plate, e você bota esse fundo no lugar. Aí eu desapareço da coisa. Mas, realmente, existe essa história, e eu acho que vai muito do olhar do diretor, para não chegar nem a um... Bom, não vou falar do fotógrafo, mas, assim, não fica nem uma coisa muito salgada dentro da realidade virtual, mas você fazer uma coisa que seja mais orgânica e presente. No caso dos índios, por exemplo, que eles... Primeiro, eu mostrei para eles o que era a realidade virtual, com óculos, que eles ficaram completamente enlouquecidos. E aí a gente começou a filmar, e eu deixava a câmera. Acontecia alguma coisa, eu deixava a câmera em alguns lugares, e realmente me escondia. Em outras, eu fiz os plates. Mas sempre na tentativa de fazer com que acontecessem coisas muito reais, tipo a câmera em cima de uma moto, algumas coisas que trouxessem para uma realidade e não tivesse essa coisa do espetacular. Mas, é claro, como em qualquer outra mídia, o diretor, enfim, ele tem essa capacidade de transformar aquilo em uma coisa muito incrível. A ideia de você usar um drone, por exemplo, se você voar, são coisas que o documentário permite e vai ser feito. Eu acho que vai muito, muito do tom de cada diretor na narrativa. Eu acho que é, inclusive, uma resposta que encontrei com uma outra pergunta que fizeram aqui à Ana. Devido à empatia, a manipulação na realidade virtual pode ser intensa. Não se trata de uma ferramenta perigosa nesse sentido? Uma vez uma menina perguntou assim, mas você acha que isso não poderia incentivar a bomba atômica, por exemplo? Putz, eu não entendi a pergunta. Eu falei, olha, pode tudo. Quer dizer, quando o Santos Dumont fez uma coisa, lançou bomba, depois e tal. Quer dizer, ela pode tudo. Eu acho, eu penso pelo viés positivo. Nós, como produtores, eu penso em fazer coisas bacanas, coisas que movam as pessoas para um lado interessante, seja do entretenimento. Eu tenho muito interesse na educação. Eu acho que isso é uma bomba na educação. Se você usar a realidade virtual para a educação, é uma coisa fantástica. É um dos meus nortes, que eu gostaria muito de vir a fazer, como elemento de transformação. E uma outra coisa que as pessoas falam assim, ah, mas, pô, mais um elemento que vai colocar o meu filho ou vai me colocar sozinho num canto. O livro te coloca sozinho num canto. A internet te coloca sozinha num canto. O iPhone ou a coisa, te colocam sozinho num canto. Não é a mídia que te coloca sozinha num canto. É você que fica sozinha num canto. Mas você pode usar essas mídias para coisas sensacionais. Para você ler um puta livro, para você ver um puta filme, para você assistir uma coisa incrível na realidade virtual. Então, tem que produzir conteúdos interessantes para isso. Então, eu acho que a tarefa minha, hoje, como produtor de conteúdo, é criar coisas interessantes. Documentários, ativistas, etc., etc., conteúdos de ficção interessantes, e focar na educação. Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Porque eu acho que é uma mídia que nasceu para transformar as pessoas. Acho que fazer coisas ruins ou boas depende da cabeça de quem estiver fazendo. Eu acho que a realidade virtual, por exemplo, é muito usada para a reabilitação médica, para tratamento de fobias pelos psicólogos, como síndrome de pânico, enfim, e até reabilitação de pessoas que têm deficiências físicas mesmo. Porque você consegue manipular o cérebro. Agora, você pode decidir manipular para o bem ou para o mal, como tudo na sua vida. A gente tem um exemplo que a gente fez com o Serginho, do vôlei, e a Sofia Abrão. Eles tinham um pânico de altura. E aí a gente fez com psicólogos, com médicos, um conteúdo também, realidade virtual, onde eles foram treinados, foram vencendo esses medos. E um mês e meio, dois meses de entre começar e terminar, eles escalaram a Pedra da Gávea, do Rio de Janeiro. Então, eram pessoas que não andavam de elevador panorâmico, que morriam de medo. Em dois meses, usando técnicas, usando médicos e usando também a realidade virtual, eles conseguiram fazer uma escalada na Pedra da Gávea, 400 metros de altura, pendurados num fio. O Tadeu até esbarrou nessa questão. Eu acho que vieram duas perguntas nesse sentido. Acho que a gente pode começar até por você, Fábio, se você quiser. Vocês acham que a realidade virtual não vai individualizar ainda mais as pessoas? Que é uma outra pergunta que tem aqui, por exemplo, filmes em realidade virtual podem transformar a experiência do cinema, possibilitando que cada espectador tenha a sua sala portátil, os óculos. O cinema tende a tornar essa experiência essencialmente individual? Ela é individual hoje porque a gente tem esse equipamento que a gente tem que colocar na cabeça. Os jogos não são individuais. Os jogos sempre foram coletivos. Então, a tendência é que você consiga também, se quiser, assistir um filme com amigos. Hoje a gente consegue... O Facebook tem uma ferramenta que você... Que suporta até o Space do Gear. Você consegue colocar quatro pessoas ali jogando um jogo. Então, não é individual. Se você quiser que seja individual, o caso do filme Miúbio, ou a maioria dos filmes 360 hoje, você assume um papel ali no filme. Então, obviamente, você está sozinho. Mas, não necessariamente. Depende de como você quer consumir. Eu acho que dá para consumir coletivamente, se quiser. E dá para ter... Existem ferramentas hoje que você vê os seus amigos, os seus avatares ali com você dentro de uma esfera. Então, dá para consumir coletivamente. Se você quiser se isolar, você se isola, como um livro isola também. Mas você tem clube do livro, que você junta uma galera e todo mundo lê o mesmo livro e depois comenta. Isso é uma experiência social. Tem uma pergunta interessante, que até ia ser justamente uma pergunta que eu ia fazer. A Janaina falou um pouco sobre o que é roteiro em realidade virtual. Gostaria que a mesa falasse um pouco mais sobre isso e também o quanto o roteirista tradicional está pronto para a realidade virtual. Porque as velhas regras do roteiro não se aplicam. Também assim, não vamos ficar ditando regra para a realidade virtual, que é um negócio que ainda nem começou. Mas tem questões técnicas que fazem com que a gente deixe de lado a forma de roteirizar antigamente. Então, vou dar o exemplo do Ivete Sangalo, vai do clipe. Quando a gente começou a montar o roteiro, a gente teve que criar cinco colunas, porque existiam cinco histórias acontecendo ao mesmo tempo. Só que a pessoa poderia olhar de mil formas. Ela poderia ficar olhando só para essa história até o final, ou ela poderia seguir algum personagem que cruzava as outras histórias. Então, no fim, essas cinco colunas, elas tinham intersecções entre elas. Fora isso, a gente tinha um mapeamento do movimento dos atores, no set de filmagem, que fazia parte desse roteiro também. Então, a partir do momento que um personagem vem para cá, qual é o norte esperado para o espectador? O norte é para onde você olha. Porque, no fim, você tem que roteirizar tudo. A sensação que você quer que a pessoa tenha. E, para isso, você tem que pensar, mas como que eu vou fazer o movimento, como que eu vou criar esse áudio nesse momento, e para onde a pessoa vai ter que virar a cabeça. Você tem que... Larga fora o roteiro de duas colunas, que era só áudio e imagem. Acabou isso. Você tem áudio e imagem, sensação, o posicionamento do espectador, para onde ele olha a cabeça. É uma coisa que nem sei se existe uma... Não existe nem escola de roteiro ainda de realidade virtual. Acho que o Spielberg estava montando, o Jorge Lucas, lá em Nova Iorque. Mas é uma coisa a ser criada. Eu acho que é um baita de um incentivo, inclusive, para vocês, para nós produtores de conteúdo, porque a realidade virtual e todas essas novas realidades, elas abrem a oportunidade de surgirem novas profissões. Então, provavelmente, daqui a 20 anos, vão existir profissões que a gente nem imaginaria hoje. Como, há 20 anos atrás, a gente não imaginava que existiriam programadores de aplicativo de celular. Então, roteiristas, gente interessada em roteiro, pirem. Eu acho que, se a gente puder, até ter mais momentos como esse aqui da mostra para discutir, para ver coisas, ou as coisas que o Fábio faz, ter mais festivais. Gente, incentivem o Fábio, deem dinheiro para o Fábio. Porque nos ajuda justamente a descobrir como fazer. Não existe regra ainda. A gente está tentando descobrir e ser feliz fazendo. Eu estou escrevendo um curta e eu estou usando uma partitura de música para determinar os movimentos, porque a música acontece, cada instrumento tocando, todos os instrumentos tocando ao mesmo tempo. E, se a gente tem uma esfera, a gente tem coisas acontecendo ao mesmo tempo em espaços diferentes. Então, a partitura de música funciona com cores. Então, são cores, uma combinação de cores e partitura de música, quatro linhas. E isso funciona. O que aconteceu no começo da experimentação, em 2015, é a galera desenhando, principalmente usando storyboard, circular, com quadrante. Você divide um círculo em quatro e é mais ou menos... Você consegue desenhar ali movimentação, posicionamento, distância da câmera até o limite que você consegue perceber alguma imagem. Mas, de novo, obviamente não tem... Ninguém sabe como fazer isso hoje. A gente está só testando. Então, mas é o momento de ser criado um ou dois ou alguns movimentos aí no mercado. Não existe um livro que diga como você vai escrever um roteiro, como existe de roteiro tradicional de cinema, que já está sendo quebrado de novo com as séries, etc. Falando um pouco de mercado... Desculpa te interrompindo. Tem uma pergunta aqui. A Samsung, nos Estados Unidos, financia muitas obras em realidade virtual, gastando milhões. Quando haverá um edital no Brasil usando leis de incentivo e gastando nada? Acho que é uma questão que abre para a gente falar das particularidades do Brasil quanto à recepção desse tipo de tecnologia. Como Samsung, a gente está super aberto a ideias, a novidades. A gente tem os nossos projetos, como eu já citei aqui, a Olimpíada, o UFC, o show do Coldplay. Então, a gente trabalha muito isso, mas a gente tem uma, vamos chamar assim, de curadoria, para buscar sempre qual é o conteúdo realmente que tem uma qualidade. Não é qualquer conteúdo que pode entrar, porque até por aspectos que a Janaina falou, de que você não pode fazer o cara se sentir mal. Tem até uma curiosidade por que as pessoas passam mal. Você tem a visão e você tem a sua audição que te dá o equilíbrio. Se você está... Aquele exemplo básico que eu dei na Montanha Russa. Sua visão está dizendo que você está em um carrinho de Montanha Russa que está subindo, descendo, e virando de cabeça para baixo. Seu ouvido está dizendo que você está sentado, você está parado em uma cadeira. Estão tentando te envenenar. Põe para fora. Vomita. Então, é essa sensação que você não pode dar no seu conteúdo, no seu espectador, no seu consumidor. Então, precisa ser bem pensado para que isso não ocorra. Mas, voltando ao nosso ponto, como Samsung, a gente incentiva isso, a gente busca isso, que as pessoas criem esse conteúdo para que a gente possa continuar tendo os nossos dispositivos, trazendo tecnologia para que possa ter cada vez mais definição, cada vez mais qualidade. Até uma pergunta que sempre fazem a gente, mas por que tem o Cardboard que funciona para qualquer smartphone e por que o da Samsung só funciona nos topos de linha? Porque realmente a gente quer dar essa melhor experiência em termos de resolução de imagem, ou seja, para você realmente ter a sensação de imersão. Em termos de resposta à movimentação, porque você fica tão imerso que você esquece que é um smartphone que está projetando aquela imagem. Se você tirar o smartphone e fizer assim, é a mesma coisa. Só que a hora que você está com o óculos, a sensação é que você está dentro daquela esfera que tem o conteúdo. Então, a hora que eu viro o rosto para cá, para lá, para cima, para baixo, essa imagem tem que responder a essa velocidade. Se você mexer muito rápido e a imagem vier depois, para, que estão te envenenando. Então, isso aqui não pode acontecer. Então, a hora que você vai para um smartphone mais básico, ele não tem essa capacidade. Ou você limita o conteúdo, aí fica um conteúdo que é desenho animado, ou muito pixelado, ou muito retangular, ou você não consegue ter essa qualidade. Então, a gente trabalha sempre buscando quem está desenvolvendo esse tipo de conteúdo e até, por o nosso lado, fazer nossas campanhas de marketing com qualidade que nem essa que eu citei do óculos 360 com a Olimpíada e essa do teatro para todos os ouvidos. Falando um pouco sobre leis de incentivo, como é que vocês veem, vocês, do ponto de vista da criação, o espaço que isso tem, por exemplo, em termos de políticas públicas. A gente falou um pouco, faz alguns meses, sobre o preço dos equipamentos aqui no Brasil. Como é que vocês veem as particularidades brasileiras nessa questão? Eu acho que, como todo o resto do Brasil, é muito difícil você fazer qualquer coisa. Acho que, para você fazer realidade virtual, você não tem nenhuma facilidade, basicamente. você ou é apaixonado e quer fazer, ou você é louco, porque você não tem incentivo nenhum do governo e também não existem editais de empresas para você conseguir dinheiro para fazer isso. Você não tem a parte educacional, um lugar onde você possa discutir, conversar, aprender, enfim, assistir VR. Agora, com os festivais de cinema, quem sabe a gente tenha isso mais presente. Você não tem acesso a equipamentos profissionais. Para você trazer uma câmera dos Estados Unidos, você tem que pagar um baita de um imposto gigantesco. Então, enfim, você tem que trabalhar com o que você tem ou produzir suas próprias câmeras, que é o que a gente acabou fazendo na O2. Quando a gente precisa filmar algo que eu não consigo fazer com a Samsung, a gente produz um rig de câmera. A gente já fez rig de cinco heads, por exemplo, o que nos dá um trabalho extra de desenvolvimento de produto, de ótica, de engenharia. Você não tem o braço final que é a distribuição. Isso não está bem estruturado. Você tem o Facebook, você tem o YouTube, mas como é que você chega para um cliente e pede um dinheiro para esse cliente se você não consegue nem quantificar o ROI, o Return of Investment? Não tem como fazer isso no Brasil. Então, e não tem criativos, não tem gente pensando e criando fora pouquíssimas pessoas. Então, é muito difícil fazer aqui no Brasil. Eu acredito que leis de incentivo ajuda, sim, mas não acho que é só isso. Eu acho que, se a gente for pegar exemplos de produtoras de fora, de VR, como a WeThin e a Felix & Poe, que são as maiores, eles têm milhões de dólares de investimento de empresas. Não é do governo, é a empresa investindo porque acredita que o VR é um mercado que vai dar algum retorno. E é. Lá fora, a gente vê os reports, a Goldman Sachs mostra num report que, em 2025, o VR vai movimentar mais de 110 bilhões de dólares. Vai ser maior o VR e a realidade aumentada, que tudo faz parte de um certo mundo. Vai ser maior do que o que movimenta a televisão. Então, a gente está falando de VR, ele é o topo do iceberg da coisa, sabe? Acho que, assim, a imersão, onde você tem realidade aumentada, games, social VR, live VR, que já é uma coisa incrível, que tem no óculos da Samsung, você pode comprar o ingresso para assistir um jogo da NBA e sentar na primeira fileira do lado do LeBron e de uns caras ao vivo. Então, você tem outras possibilidades aí vindo que o VR, ele é só o comecinho da coisa. Mas, realmente, para fazer no Brasil e a gente está na pré-história da coisa ainda por conta das dificuldades que não são só governamentais, mas também de visão de mercado. Agora chegou o momento, chegou o momento, a gente, o festival, o É Tudo Verdade também começou a colocar filmes, a Mostra está colocando, quer dizer, a gente está chegando, a Samsung já está há um tempo, quer dizer, começou a ficar mais próximo de todo mundo, as pessoas, já estão ouvindo, já estão entendendo e já viram alguns produtos. Então, agora chegou a parte, vamos dizer assim, a Ancine tem que fazer alguma coisa, a Ancine vai ter que colocar editais para realizar filmes, vai ter que botar dinheiro, quer dizer, a Especine vai ter que botar dinheiro, projetos e fazer com que as coisas aconteçam, porque é dessa forma que a gente vai aprender a fazer que vai se criar um fotógrafo que já nasce sabendo fazer VR, que não tem que, um cara de som que já faz o som, já pensando em todos os lados, quer dizer, chegou a hora da gente ver a inteligência dos órgãos de governo que mexem com o audiovisual de apostar nessa tecnologia, vamos fazer. E, naturalmente, já está vindo, acho que há dois, a Academia de Filmes lá também, já começa a perceber, o cara fala assim, eu quero. ainda é um pouco de ativação, você não faz um filme como se faz um filme publicitário ou se faz outra coisa para que seja colocada numa mídia tal, porque não existe, vamos dizer, ainda hoje no Brasil, uma massa crítica que justifique, vou gastar tanto, quantas pessoas vão ver? Puta, não sei, mas não sei se vocês sabem, ontem ou hoje a UOL abriu o canal, abriu um app de realidade virtual. Então, eles vão colocar, eles vão começar a produzir e a colocar bons conteúdos, gringos, mas não importa, dentro da plataforma do UOL. A UOL é maior, entendeu? A UOL é importante. A Folha já tem, ainda tímido, mas já tem, o Estado já tem, tímido, mas também já tem os seus aplicativos de realidade virtual e agora a UOL vai fazer, quer dizer, começa a ficar cada dia, cada dia. eu dou muita palestra, cada 15 dias que eu vou dar eu tenho que olhar ali, porque já mudou, já surgiu uma nova câmera, surgiu um novo player no mercado, os milhões e bilhões já cresceram, quer dizer, tudo é um mercado muito dinâmico. Então, eu sinto que o Brasil, agora, nesse ano 2017, principalmente 2018, vai ter que apostar nisso e nós vamos começar a produzir mais coisas para clientes, mesmo que sejam coisas de ativação, sejam coisas que vão passar no shopping ou nas lojas do cliente ou aonde quer que seja, ele ainda, o custo é baixo, a gente acha que produzir isso, para quem nunca, não é um custo alto, não é uma realidade virtual, parece que nós estamos falando de um dinheiro virtual, não, é um dinheiro muito próximo de qualquer outra produção, não é do além. Então, eu acho que esse ponto também é positivo para você realizar, não é que você está mexendo numa coisa de alto valor de produção, então, eu sou muito otimista com relação a isso e sinto que agora, desse próximo ano, a gente vai ter uma alavancada, estaremos falando de coisas completamente diferentes aqui na próxima mostra. A gente está chegando aqui ao final do nosso debate aqui, tem mais algumas perguntinhas, até incentivo quem tiver mais uma última pergunta, acho que dá tempo de fazer, duas perguntas que até de alguma forma dialogam, tendo em vista a abordagem jornalística documental, concordo com o impacto do hiperrealismo, porém, para outros tipos de conteúdo, são consideradas soluções visando o hibridismo nos formatos, por exemplo, misturar ambientes criados, como em games, animação, em 3D, com filmagens, etc., isso a fim de uma tentativa de quebra na expectativa biofísica pela realidade que causa náusea, etc. E aí, acho que de alguma forma dá para complementar, a realidade virtual assume interação, nem que seja só a direção do olhar. Por que, então, ainda há uma separação tão grande entre o que é cinema e o que é game? Os games têm décadas de experiência em interação em mundos 3D, mas parece que raramente são citados como influência para criadores de conteúdo. Game, assim, é tudo, né? Game, não sei se a gente sabe, mas o game movimenta muito mais dinheiro no mundo, o mercado de games é muito maior do que o mercado de música, é muito maior do que o mercado de cinema. Então, o game é um poder imenso. E imagina você ter um jogo que o cara gastou 50 milhões de dólares para fazer e você entrar nesse mundo criado por 50 milhões de dólares dos puta experts em LSD. Entendeu? Então, é barra perigoso. É pesadíssimo, é muito impressionante, o game é muito impressionante. Quem já jogou alguma coisa, esses que já existem e os que vão existir, é algo assustadoramente incrível. E se é possível misturar? Sim, é possível misturar. A questão da náusea, eu nem cito mais. A náusea, o vômito, não tem esse papo. Tem o que é ruim, mas o ruim eu não vou fazer. Então, assim, eu só não quero que... O que eu digo para as pessoas é, vai assistir alguma coisa, assiste uma coisa boa. Vai procurar o que é bom, antes de você assistir alguma coisa. Não vai ter náusea nunca. Esse papo de náusea já foi. Então, a ideia é, é possível misturar com coisas? Sim, sim. Vamos fazer muito isso. Misturar o computer, o CG, o computer generated stuff, com live action. Tudo é possível. Nesse mundo, o céu é o limite. Na realidade virtual, o céu é o limite. e mais ainda do que o céu, o inferno e todos os outros paraísos todos. Eu acho que a realidade virtual é um lugar, imagina, essa aí não era nem para falar, mas sem óculos, cara, nós estamos no mundo, que mundo é esse? O digital sem drogas, onde você entra no mundo de sonhos. Isso só foi descrito em ficção científica. Tem, inclusive, um conto muito bonito na New Yorker chamado The Relief Box, a caixa de reviver, que é absoluta ficção científica. Não vai existir, porque vocês vão entender. Vou contar, porque é uma caixa que você entra, você senta, num lugar é uma caixinha, o cara tem em casa. O conto começa quando ele tem a Relief Box, a segunda geração, porque a primeira, acho que não deu muito certo, ele tem a segunda geração, a geração power. Ele entra e fala assim, 27 de setembro de 2013, 8 horas da noite. Aí a caixa liga, raio laser no seu olho e você está, você está onde você estava. E você começa a reviver The Relief Box. Você começa a reviver o que você viveu. Claro que isso não é possível porque a gente não gravou o que a gente já viveu, mas ali é um conto de ficção. Então, é de engloquecer, porque você começa a reviver. Primeiro, ele começou a reviver as grandes namoradas, as grandes trepadas, as grandes... E começou a reviver, depois ele começou a ser mais sensível, começou a viver as... quando ele brigou com a namorada, aquele mal-entendido com o amigo, aquele momento que ele não entendeu direito o que aconteceu e começou... Mas é uma ideia de você viver coisas. Então, o que está acontecendo hoje? O cara que já tem uma Samsung em casa começa a gravar o vovô. A vovó, o bebê e tal. Se, para hoje, nós, já é impressionante, você olhar os videozinhos feitos dos nossos filhos e eles se verem, falar, caralho, como eu era, já tem um impacto muito grande numa imagem SD, numa coisa que você gravou há 10 anos atrás, 20 anos atrás, imagina lá na frente, a gente olhar e botar e estar do lado do vovô, ou da mamãe, ou do papai, que você não... Entendeu? Que mundo é esse maluco? É o mundo da realidade virtual. Quer dizer, isso... Tem um caso interessante de mistura de jogos só para... de jogo com filme. É o próprio Miúbi, que você pode assistir ele... O filme, só o filme, mas ele tem alguns joguinhos dentro de você caçar, tipo um calça-tesouro dos brinquedos do menino. Então, pontua e tudo. Então, é interessante isso. É um filme de realidade virtual que alguém fez essa pergunta também. Por que não tem um jogo aqui se eu estou acostumado a jogar em 360, em 3D? E aí colocaram um jogo que tem a ver com a história também. E funcionou para caramba. A gente, na verdade, gamificação de conteúdo já é uma tendência bem forte há pelo menos uns dois anos que a gente tem visto. Acho que tem o Jorge Lucas, que tem a ILMX Lab, que é a produtora dele, onde ele está desenvolvendo conteúdos gamificados. Então, por exemplo, um game do Star Wars, onde você está na cena junto com os personagens e ele está ligado a essa empresa Magic Leap que eu falei para vocês, está criando o negócio da retina. O próprio óculos do Facebook, o óculos Rift, você tem a possibilidade de ter o VR social e jogar de forma social lá dentro. E o óculos Rift, diferente de outros óculos, você consegue fazer filmes interativos, onde você pode chegar perto de algum conteúdo ou olhar por baixo ou a sua posição no ambiente pode modificar o conteúdo. Por exemplo, tem um filme de um pouquinho espinho, que é o Henry, onde você chega dentro da casinha dele e ele olha para você no olho. E ele fica o tempo todo te olhando, você vira a cabeça, você tem uma interatividade com o conteúdo. O HTC Vive, que é um outro óculos, que não são os óculos mobile, que exigem um computador ligado, ele é um óculos que você pode criar uma obra de arte e entrar dentro dessa obra de arte. E existem galerias de artistas de HTC, de Tilt Brush. E também é um óculos interativo, onde você pode caminhar por dentro de um ambiente virtual e tocar em coisas, e ter uma interação real com essas coisas. Então, existem várias tecnologias nesse momento. O PlayStation VR, também, que foi lançado, também traz essa possibilidade de você misturar game e live action. Então, a gamificação, para a gente, já é uma coisa que é óbvia e necessária, porque é a forma como as pessoas, os millennials, consomem conteúdo hoje em dia. Essa volta no tempo que o Tadeu falou, se você gravou, você volta no tempo, mas já tem gente recriando. Teve uma montadora que procurou a gente, acho que ela fazia 70 anos no Brasil, e tinha algumas fotos. Ah, mas dá para fazer um conteúdo 360? E tem gente recriando, e é quase uma técnica de gaming, ou seja, a partir de fotos, recriou-se o ambiente daquela montadora, e você vê em 360, sei lá, a primeira linha de produção da Kombi. Então, você volta no tempo, claro que ainda é uma criação, tem o elemento da foto real, que depois foi recriado o ambiente, mas é a partir do momento que você tem câmera, para todo o quanto é lado, gravando, ah, poxa, tem uma câmera ali na Avenida Paulista há anos. Será que dá para voltar no tempo e me inserir, no dia 18 de outubro de 1993, quando foi colocada a primeira câmera, me colocar na Paulista, passando aqueles carros mais antigos? Então, você tem N possibilidades que podem ser criadas a partir de uma mistura do que é real e do que é gaming, criado em computador, para trazer uma volta ao tempo ou qualquer coisa que você queira criar em cima disso. Uma última pergunta aqui, inclusive, caso vocês queiram falar alguma última coisa a cada um. No processo de produção do documentário em VR, assumir a presença do diretor, equipe no espaço, não poderia auxiliar ainda mais na aproximação do público com o processo cinematográfico? Desmistificando a neutralidade do olhar, a espetacularização da imagem e a compreensão da linguagem? Pergunta, cara. Eu faço só um convite aqui, completamente, já que essa pergunta é tão assim. Eu botei um filme no ar agora, chamado Amazônia Niemeyer, que é um documentário, que ele justamente está livre no YouTube, botei anteontem, fez um lançamento no Miss. Vale a pena, para quem fez essa pergunta e para quem tiver interesse, sobre o que é a espetacularização do olhar e o que é a vivência do diretor dentro do documentário, onde eu questiono o que é um pouco verdade e mentira, que já é um clássico do documentário, quando é verdade e quando é mentira, mas vale muito a pena dentro dessa pergunta. Eu não sei, eu acho que o documentário é muito o que eu falei antes, é muito do olhar do diretor. A ideia da equipe estar presente e não estar presente, ela cria um estranhamento na hora muito grande, porque quando tem a câmera normal e eu estou fazendo um documentário, as pessoas sabem que eu estou fazendo um documentário, ou estou respondendo uma pergunta, ou estão vendo eu registrar. Quando você põe uma câmera e sai, tem um estranhamento. Para eles próprios, para você também. Antes, a gente não conseguia nem monitorar o que eu estava gravando. O Rio de Lama foi feito literalmente no escuro, porque eu tinha visto tanto filme, eu já tinha feito tanto teste, que eu sabia mais ou menos o que ia acontecer. Mas a gente fez com o rig de seis da GoPro, que era um absurdo. Seis câmeras GoPro, que não foram feitas para isso, você tinha que ligar seis câmeras, sair correndo, gravar o que você tinha que gravar, voltava e o assistente de câmera falava assim, a câmera quatro não gravou. Falei, puta, fodeu. Então, assim, agora não, agora já está mais fácil. Você consegue monitorar alguma coisa, você tem alguma noção do que está se passando. mas realmente tem um efeito de estranheza no fato de você colocar a câmera e ter que sair de cena. Então, o que eu tenho feito em algumas cenas que eu tenho que controlar, no Fogo da Floresta, se vocês forem assistir, na cena em que um índio fala para a câmera, especificamente, que ele vai contar uma história, eu estou do outro lado da câmera. Eu estou conversando com ele. Só que depois eu me tirei e coloquei a imagem que era oficial mesmo, que era a imagem do lado de lá. Mas eu estou ali conversando com ele. Em alguns momentos, não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que estar presente na câmera. Ele falou, eu vou ter que resolver de alguma maneira como eu vou me tirar em pós. Mas são coisas que a gente está aprendendo a fazer. A realidade virtual é isso. Ela grava uma esfera. Então, esse pensamento, como eu vou fazer tudo, do cinema de ficção ao cinema de animação, ao cinema de live action, eu tenho que repensar tudo. A relação tradicional do documentarista ou do diretor de... O diretor, muitas vezes, quando o diretor de ficção, coisa que eu dirigi, sei lá, 500 comerciais na vida, filmes de publicidade, eu tinha uma coisa com um ator muito forte. Sempre fui um diretor de ator. Então, eu tinha câmera e eu estava sempre muito próximo dele. Quando eu falava com um ator, eu vinha e falava próximo. Era sempre uma relação com o cara. Agora? Como vai fazer isso? Ou tem isso de eu conseguir me apagar, ou, enfim, nós temos que repensar. Estamos num novo mundo. Eu acho que o fascínio disso é esse. O Fernando Meirelles da U2 e o meu colega de Santa Cruz, estudamos, jogamos bola junto. Short. E aí, quando teve esse 2015, eu fui lá com o Fernando e falei, bicho, que porra é essa? Vamos fazer isso aí? Não vamos? Entendeu? Como que nós vamos... O que você está achando dessa parada? E aí o Fernando falou, falou, olha, depois que a gente fez o domo lá do Museu do Amanhã, que nos gerou a coisa da realidade virtual, a U2 é uma outra coisa. E nós vamos investir nisso. Eu confio muito nessa linguagem, eu acho que nós vamos evoluir nisso. E eu estou apostando nisso também. A minha coisa toda, todo o meu passado, não estou jogando fora, vou usá-lo, mas dentro da realidade virtual. Eu estou fazendo muito esforço para tentar fazer só isso. Porque eu acredito nessa linguagem como uma coisa inexorável e que a gente tem que produzir bons conteúdos. Acho que esse é o momento. Para quem quiser entrar no barco e o bateria está sendo construído, é a hora de subir. Tem que falar mais alguma coisa? Para quem fez essa pergunta, tudo pode. E eu sugiro... Eu vou vender produto. Que vocês vão em uma loja, comprem uma bolinha da Samsung e façam esse filme. Tipo, sobre como é um processo de filmagem. A gente está fazendo, por exemplo, um longa que a gente vai mostrar o processo de filmagem. E, nesse momento, a gente vai fazer um VR onde a gente mostra o diretor do VR. Porque a história pede isso. A gente está querendo mostrar justamente isso. Eu acho que vale testar. Tudo é testável e tudo pode. Esse conselho, já que é um tipo fica-dica, eu acho que no tipo fica-dica, tem que ver tudo o que foi feito. Tem assim, você assistir 20 filmes no Within, que é um lugar legal para caramba, você assistir no site, no aplicativo do New York Times, você passar aí dois, três dias assistindo, você já está com um nível bastante elevado. Eu, quando fui fazer as primeiras coisas, acho que todos nós, decupamos, decupei filme e filme. Quanto tempo tem esse plano? 13 segundos. E esse plano? 14 segundos. E esse plano? 20. E esse? 8. Opa, o menor plano do filme tem 8 segundos. Isso já quer dizer alguma coisa. Que altura está a câmera? Ele mudou? Mudou. Aqui ele mudou uma vez. É, justo a hora que eu senti um pouquinho de jogo. A hora que ele botou uma câmera muito baixa. Não vou fazer isso no meu. E aí você vai. Você vai com a narrativa. Off, não off. A pessoa fala. Dublagem. Legenda. Sim, legenda. Não, legenda. Enfim, as pessoas já testaram. Então, não vai sair do zero. Também, loucão aí. Se assistir tudo isso, você passar dois, três dias assistindo, você já tem um repertório bem bacana. Bom, só lembrando que a gente tem a mesa das quatro e meia ainda. Hoje, crítica de cinema na era virtual. Queria chamar todos para participar. Queria agradecer a presença de todos, da mesa, do público, em nome da Mostra, em nome da Folha de São Paulo. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.